A CIDADE NO BRASIL 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 E aí tá a minha zona velha, né, cara? Então, pessoal, esse foi o vídeo do... Mais um vídeo do canal. Bem rápido aí. Falei pra vocês, vamos terminar de juntar amendoim, arrancar amendoim. Temos ali um pedaço que a mãe plantou amendoim e vamos terminar lá. Um vídeo bem rapidão aí pra vocês não deixar sem vídeo vocês aí, né? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Ativar o sininho na notificação e deixar o like aí no vídeo, beleza? Até o próximo vídeo aí. Valeu!